Gente, eu recebi um texto aqui, que eu gostei muito, que eu vou partilhar com vocês Fala sobre a raiva, todo mundo sofre de raiva, né? E como a raiva faz mal pra gente, né? E o texto nos chama atenção pra isso Ele diz assim Alguns escritos orientais dizem que uma pessoa Que está um pouco mais evoluída na sua consciência Conserva sua raiva por um minuto Uma pessoa comum conserva por meia hora E uma pessoa ainda não tão evoluída na sua consciência Conserva sua raiva por um dia e uma noite Agora, uma pessoa cheia de mágoas Ela se lembra dessa raiva até o dia de morrer É humano sentir raiva Faz parte da vida Mas nós devemos esquecê-la rapidamente Não devemos alimentá-la, nos lembrando dela Nem remoendo acontecimentos passados Porque a raiva causa uma grande inquietude interior Somos as primeiras vítimas da raiva que sentimos Ela nos queima por dentro Tirando nossa paz Obscurece os nossos pensamentos Distorce nossas percepções A raiva acumulada A raiva acumulada Guardada por um pouco Aqui e ali Nos prejudica muito E nos afasta de Deus De nossa verdadeira essência De nossa bondade E compaixão As pessoas pensam que alguém ou algo Lhes provoca raiva Mas essa raiva já existe dentro de nós Ela é criada e mantida por nós mesmos Se você sente raiva Não pode culpar a ninguém A não ser você mesmo Seis tipos são as pessoas tristes Aquelas que tem inveja dos outros Aquelas que odeiam os outros Aquelas que estão descontentes Aquelas que vivem da fortuna dos outros Da alegria dos outros E que não criam as próprias Aquelas que são desconfiadas E aquelas que tem raiva Verdadeiramente É a raiva que produz as outras cinco condições Que causam a tristeza E esta raiva assume muitas formas Muitas facetas como Aflição Ressentimento Contrariedade Mal humor Aspereza Animosidade Explosões de raiva Ira Rancor Crises de choro Soluço Muitas vezes as lágrimas Não são sinais de fraqueza Mas a força da raiva A raiva envenena o corpo E a mente Ataques de raiva e de mal humor Produzem danos sérios Nas células do cérebro Envenenam o sangue Porque liberam toxinas negativas Que fazem mal a nossa saúde Causam insônia Depressão Pânico Suprimem a secreção de sucos gástricos E da libis nos canais digestivos Criando gastrites Úlceras Esgotam a energia Nossa vitalidade Causam problemas cardíacos Provocam velhice Prematura E encurtam a vida Eita Cris O negócio é feio aqui meu amigo Que raiva hein O que a raiva não faz com a gente? Quando você se zanga Sua mente fica perturbada E isso reflete em seu corpo Que sente os distúrbios Todo o sistema nervoso se agita E você se inerva Perdendo a harmonia A eficiência de agir O vigor e o entusiasmo A raiva É uma energia poderosa Que precisa ser dissolvida Para que você possa ser mais livre E saudável Colocar a raiva para fora Apenas agrava esta emoção negativa E a faz crescer ainda mais Se deixarmos isto sem controle Expressando nossa raiva cada vez maior Ela não vai se reduzir E sim aumentar Gerando mais dor E inquietudes Para todos nós É verdade Minha gente É impressionante o quanto que a raiva nos emburrece No momento que a gente sente raiva A gente tem que tomar muito cuidado Com o que a gente fala Da maneira como a gente age E as decisões que a gente toma Às vezes motivados Por causa da raiva Que nós estamos sentindo Nós nos prejudicamos Para o resto da vida Porque a gente não é capaz De contornar a raiva Que está sentindo Aí a gente diz O que não é verdade A gente Agride o outro Com palavras Que a gente não acredita A gente manda embora Da nossa vida Pessoas que a gente ama A gente machuca Terrivelmente E aquela raiva Quando passa Deixa esse rastro de destruição Porque às vezes A gente não tem a oportunidade De corrigir Às vezes O que a gente fez O que a gente falou Foi tão sério Que a gente julgou fora De forma Definitiva Pessoas que antes Eram essenciais Na nossa vida E eu digo isso Minha gente Porque eu tenho encontrado Muita gente E encontro isso também em mim Preciso dizer Que esse discurso É para mim Antes de ser para você Nós estamos ficando Muito irritados Nos dias de hoje O contexto Em que a gente vive É de muita irritação Nós fazemos Muito mais coisas Do que fazíamos No passado Se você pega Uma pessoa Que viveu Há 30 anos atrás Ela tinha Um dia a dia Muito mais leve Do que o que nós temos hoje Hoje as nossas crianças Começam de ir para a escola Com 3 anos de idade Eu me lembro Que a primeira vez Que eu pisei Numa escola E graças a Deus Foi aos 6 anos e meio Quando eu estava prestes A completar 7 anos Até então A minha vida Foi ser criança Não ter compromisso Minha mãe nunca colocou A gente para fazer nada Nessa fase da vida Era para ser criança Era para viver Era para viver o ócio Criativo Que faz parte Do nosso desenvolvimento humano Está certo Nós evoluímos Hoje a estrutura Nos permite Colocar as nossas crianças Para aprenderem isso Para aprenderem aquilo Tudo bem Os pais vão sendo Capazes de discernir Aquilo que eles querem Para a vida dos filhos O que a gente não pode negar É que muitas vezes Uma criança Que foi submetida A todos esses processos De responsabilidade Desde muito cedo Ela vai ter um nível De estresse Muito mais alto Antes do tempo Aí você tem aí Crianças com 13, 14 anos Já deprimidas Ansiosas Obesas Hoje Eu estava conversando Com um cardiologista Amigo meu Ele estava me dizendo O quanto que é comum Hoje você ter crianças Com hipertensão Por causa dos hábitos O que que gera A hipertensão São as maneiras Como a gente vive É o que a gente come É o nosso dia a dia O batimento Fica acelerado Por causa do nosso ritmo De vida E ele estava dizendo Não é nenhum problema Colocar as crianças Para as suas aulas de inglês Para os seus cursos Para a música Música É até o contrário Eu acho que é uma atividade Que descansa Mais do que cansa Claro Se a criança gosta Porque tem aquela mãe Que sempre que ser pianista Ela não conseguiu tocar Nem um parabéns para você Aí a pobrezinha da filha Que detesta piano Vai ter que ser pianista Porque a mãe quis ser Já encontrei muita gente assim Que impõe esse fardo Sobre os cílios Aí aquilo que deveria ser Uma atitude De lazer e relaxante Porque a música é isso Concorda comigo Christian Por mais que você tenha A sua disciplina De aprender De estudar Você sempre encontra Nessa disciplina E nesse estudo Um prazer Porque você Ama música Agora coloca uma pessoa Que não gosta de música Para estudar música Para você ver É uma tristeza Colocar a pessoa certa No lugar errado Às vezes é um crime Que nós cometemos Contra aquela pessoa E nesse ritmo de vida Que nós vamos De atribuir Muitas responsabilidades Cedo demais Para as crianças Nós vamos Imprimindo nelas Uma carga De responsabilidade Que vai gerando Um estresse Então hoje também Nós já somos Vítimas disso Nós queremos Fazer muitas coisas Nós queremos Carregar o mundo Nas costas Nós não sabemos Mais dizer não Tudo a gente quer fazer Tudo a gente vai E daqui a pouco A gente já não tem Mais qualidade Para viver É por isso que a gente Precisa saber Criar esse espaço De descanso De relaxamento Você criar o seu espaço De meditação Por isso que a oração Faz tão bem Ao coração humano A oração é o momento Que você esvazia Sua mente Para enchê-la De coisas boas É você na presença De Deus Seja alimentado Pela sua palavra Seja alimentado Por um salmo Através de um texto De meditação Através de um livro A canção nova Tem tantos instrumentais Para isso Mas a gente vai Minando esta força Da raiva Nós vamos diminuindo O nosso nível De estresse Cumpre coisas boas Para a sua vida Ouça coisas boas Músicas que te descansem Palavras que façam bem Ao seu coração Mude os seus hábitos Coloque na frequência Do seu coração Um ritmo agradável Viva com mais prazer Tenha mais tranquilidade Aprecie mais a vida Saboreie mais a vida Nós às vezes fazemos Tudo muito corrido E fazemos os que estão Do nosso lado Viverem neste ritmo Alucinante também E aí a gente vai Perdendo a graça A gente vai ficando Cada vez Mais irritados Difíceis E aborrecidos E aí a gente vai E aí a gente vai E aí a gente vai